Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, cara! Pegamos três dribles aí, juntamos em um, cara, e você vai adorar esse drible, tenho certeza que vai arrebentar na sua pelada aí, beleza? Então, antes da gente começar esse tutorial aí desse drible monstro, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer mais esse canal e bombar aí, ah, vambora! Chega um milhão, beleza? Fechou? Então, bora lá pro tutorial, hein! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Galera, o primeiro drible que a gente colocou foi o elástico invertido, que é aquele onde a gente dá um toquinho pro lado e corta pro outro, certo? Esse foi o primeiro drible que a gente inseriu. O segundo seria aquela penteada com a pedalada pra fora, né? Então eu dou uma penteada aqui, eu puxando ela, ó, e dou a pedalada pra fora. E por último, seria aquele toque de um, dois que a gente faz usando os dois lados de dentro do pé, certo? Então agora, já que vocês entenderam, vamos pro passo a passo certinho. O primeiro drible, o elástico invertido. A gente usa o lado de dentro do pé, dá um toquinho e na hora que você dá esse toque, você faz um salto, certo? Então, ó, faço um, dois. Primeiro passo, beleza? Vamos pro segundo agora, vamos emendar agora. O segundo passo, depois que eu faço esse um, dois, eu dou uma penteada agora, ó, piso na bola e dou uma penteada e dou uma pedalada pra fora. Então aqui, ó, pisei, pedalei pra fora, certo? Segundo passo. E aí pra finalizar, eu faço o terceiro, que seria, depois que eu fizer essa pedalada, penteando, eu bato com o pé esquerdo e com o pé direito, tirando o marcador que tá na minha frente, certo? Então seria o terceiro, bate com o pé esquerdo lá de dentro do pé, parte interna, um, dois, com o pé direito e saio. Então, vamos fazer em velocidade pra vocês poderem pegar certinho. Então, ó, primeiro, um, dois, três, quatro. Ô, o gravador caiu. Vamos repetir aqui, daqui de novo. Galera, vamos fazer mais rápido pra vocês entenderem, ó. Então, ó, passo um, dois, pedalei e aí corto pra poder sair do adversário, tá certo? Então esse é o drible. A gente vai tá fazendo uns exemplos aqui. Fica ligado aí pra vocês verem. Bora? Então vamos lá. Tchau. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí. Tenho certeza que vocês vão arrebentar com esse drible aí, fechou? Beleza? Então fica com Deus. Um abraço e, ó. Fui. Ah, garoto.